Auto 330 acessórios com mais um rack da Thule para vocês Esse modelo de rack é um modelo especial É o Wing Bar Edge Essas barras Edge não ficam para fora do carro Ela tem um desenho mais discreto Olha como fica perfeito, vai nos pontos originais das longarinas Não requer adaptação nenhuma E a Thule é a melhor marca de racks e bagageiros do mundo Só com a Thule você tem uma garantia de 10 anos Os racks são 100% chaveados E tem esse formato de asa de avião Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua SUV